E aí pessoal, beleza? Isso aqui no pré-história com o Baryonyx, galera. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não se perder nenhum vídeo novo. Então bora lá. Bom, vou sobreviver aqui com ele, galera. Chegou uma atualização aí dos peixes aqui no pré-história. Então vamos ver com o que vai ser aqui, né galera? Galera, ó. Também tem essas orçadas de dinossauro. Vamos ver o que eu vou... Ó galera, tem dinossauros ali, ó. Vou agachar aqui, galera. Pode ser que seja dinossauro carnívoro, né? Então vou ficar bem esperto. Opa, opa. Olha galera, tem carne ali. Galera, também vamos testar a pesca, né galera? Vamos pescar aqui no nosso Baryonyx. Bora lá. Vamos lá comer. Tá bem da hora, galera, o jogo agora. E nesse mês aqui, galera, vai lançar o Austro Raptor, galera. Então fique preparado aí que vai ter vídeo com o Austro Raptor, galera. Aguardem aí que quando chegar já vai ter vídeo, galera. Já vai ter vídeo. Vai, galera. Bora lá. Vou botar os diamantes aqui. Esqueci que não é diamante, é cristal, né? Mas... Isso sou eu, né? Eu sempre falo errado as coisas. Tem alguma coisa ali, galera. O que será que é isso? É comida de herbivoreo, né galera? É comida de herbivoreo. E galera, até agora não... Ainda não vai aparecer aquelas ondinhas que aparecem pra você pescar. Aí, ó. E aí, galera, bora lá, ó. Vamos pescar aqui, ó. Vamos lá, galera. Ó, vamos pescar aqui, ó. Nosso Baryonyx pescando aqui, galera, ó. Bora lá. Parece que aparece um botãozinho ali, galera, pra gente pegar. É pescar então aqui. Fica preparado. Olha. Aí não aparece nenhum peixe. Quando aparece um botão, provavelmente, que não seja. Galera, só se vocês sabem aí como que mexe nisso daqui, né, galera. Me dizem aí. Eu não tô sabendo, não. Olha. Galera. Tem umas ondas aqui, ó. Olha. Aí, galera, peguei. Aê, peguei, galera. Aprendi, ó. Olha que legal, galera. Peixinho. Da hora. Vamos dar mais uma pescada, galera. Bora ver, ó. Ué. Aqui, galera. Ó, ó. Bora lá, pescar, galera. Vamos pescar. Eita. Eita. Tem que aparecer de novo, galera. Vou ver. Eita, ué. Quando aparecer a aguinha, a gente pega. Olha. Peguei. Beleza, galera. Peguei, só que ficou aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Vamos pescar outro peixe, galera. Daí eu não consegui pegar, não. Quer dizer, peguei, só que ele caiu da boca, né. Então vamos pegar outro. Aparece a aguinha. Espera. Peguei. Galera, é. Da hora. Meu, eu tava bugando aqui, mano. Meu Deus. Comer. São peixes pequenos, galera. Mas. Vou ficar pegando. Ó, galera. Tem um peixe. Tem uns peixes aqui, ó. Pegar bem aqui, galera. Ó. Vai ser a thumb do vídeo. Vou tirar até o print aqui, ó. Peguei. É isso mesmo, galera. Ó. Pegamos mais um. Bora lá comer. Vamos comer, galera. Tá bem legal. Essa nova mecânica, galera. E aí, se vocês gostaram, galera. Mano. Tá da hora, mano. Agora vamos encontrar. Ó, galera. Tem dinossauros ali. A gente tem que. Esse vídeo aqui tem que ter alguma emoção, galera. Aqui. Bora fazer umas caçadas aqui. O badanx não só pesca também. Ele caça, né. Caçava. Às vezes, né. Eu acho que normalmente ele pescava. Mas ele caçava também, galera. Iguanodonte, né. Que já foi confirmada aí em fósseis, né. Ó. Ó, galera. Tem bastante aqui, ó. Mano. Ó. Tem dinossauro. Caramba. Ó, galera. Vamos ficar bem esperto. Tem bastante caça aqui, ó. Manda ameaça pra ele. Tem que tomar cuidado, galera. Tem dinossauro forte pra caramba. Pegar um pedaço de carne aqui. Dá um fora. E ele sumiu iguanodonte. Ó, galera. Tem dinossauros ali embaixo. Olha. Bem da hora, galera. Bora dar uma nada da nosso body. Nada. Oxe, não tá nada, não. Tá bom, né. Beleza. Bacana, galera. Olha, galera. Tem um barinhões aqui embaixo, ó. Tem outro. Tem um... Deinônico aqui. E tem outro ali. Vamos nadar aqui, galera. Vamos dar amizade aqui pra ele. Bora nadar, galera. Mano, que da hora, cara. Esse jogo tá bem legal, mano. Eu acho que tá bem legal. E tem uns deinônicos ali, galera. Eu tenho aqui, ó. Bora caçar ele. Vamos caçar ele. Caça ele. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Galera, quase que eu pego. Vem cá. Vem cá. Toma. Meu Deus. Toma. Beleza. Agora eu vou lutar com uns deinônicos, galera. Bora. Cadê? Eles fugiram. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Ei, que bosta. Vem cá. Eita, galera. Não tem um lutar rápido ali, ó. Vem cá. Você não vai fugir, não. Isso que a gente tá vendo dele acabou. Não, não acabou, não. Ó. Calma aí. Eita, galera. Caramba. Toma. Acertei. Acertei. Aí, errei. Caramba. Toma. Caramba. Toma. Vem cá. Toma. Eita. Toma. Eita, galera. Tá complicado. Não, eu tô acertando. Toma. Acertei. Nossa, ele vai morrer. Ele vai morrer. Toma. Aê, matamos. Boa. Boa, galera. Conseguimos. Vamos comer aqui. Foi difícil, galera. Mas conseguimos aí. Nossa, mano. Tá da hora. Que legal, mano. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Foi um pequeno gameplayzinho aqui com o nosso bar. Não precisa aqui, galera. Já deixa no like, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra você perder nenhum vídeo novo, galera. Então, adeus, galera. Até o próximo vídeo. E ativa o sininho.